Item 6, processo 48.555.60, 2007, dígito 21. Recurso administrativo interposto pela Estelar, Engenheiros Associados, Limitado, em face do despacho 1830, de 2014, da antiga SGH, que selecionou para fins de análise e aprovação a revisão dos estudos de inventário do Rio das Antas, no trecho entre o canal de fuga da PCH Serra dos Cavalinhos e o remanso da UHE Castro Alves, localizado na Subbacia 86, no estado do Rio Grande do Sul, apresentada pela Alupar Investimentos S.A. Diretor relator, doutor Andra Pitoni, quem está ganhando o voto é o diretor Reivi Barros. Em 13 de setembro de 2007, a Estelar, Engenheiros Associados, Limitada, solicitou o registro para a elaboração da revisão dos estudos de inventário hidrelétrico dos rios das Antas, no trecho entre o canal de fuga da PCH Serra dos Cavalinhos e o remanso da usina hidrelétrica Castro Alves, no estado do Rio Grande do Sul. O registro foi concedido pela extinta superintendência de gestão e estudo hidroenergética, SGH, pelo despacho 274, de 30 de janeiro de 2008. Em 5 de maio de 2009, a Alupar Investimentos S.A. também solicitou o registro para o desenvolvimento da mesma revisão dos estudos, o qual foi efetivado pela extinta SGH, mediante o despacho 3660, de 28 de setembro de 2009. A SGH, por meio do despacho 3762, de 5 de outubro de 2009 e 1516, de 28 de maio de 2010, aceitou as revisões dos estudos de inventário apresentado pela Estelar e pela Alupar, respectivamente. A superintendência analisou, para fim de seleção, os estudos de inventário, mediante a nota técnica 334, emitida em 16 de junho de 2014, na qual concluiu pela seleção dos estudos apresentados pela Alupar. A decisão foi substanciada no despacho 1830, 16 de junho de 2014. Inconformada com a decisão, a Estelar protocolizou o recurso administrativo e, por intermédio da petição protocolada em 14 de outubro de 2014, a Alupar apresentou, contrariamente, o recurso, contra-razões ao recurso administrativo. Em 20 de outubro de 2014, o processo foi distribuído à relatoria do diretor André. Com relação à tempestividade, nos termos do artigo 8 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo da ANEL, é de 10 dias para o prazo para a interposição de recurso contado a partir da certificação oficial. O despacho 1830, de 2014, foi intimado à interessada, mediante o ofício 992, de 2014, da SGH, em 16 de junho de 2014, recebido em 24 de 6 de 2014, sexta-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou em 25 de 6 de 2014, quarta-feira, e terminou em 4 de julho de 2014, sexta-feira. Verifica-se que a recorrente interpôs a prestação recursal em 3, na quinta-feira, portanto, através de via fax, e que os respectivos originais foram protocolados em 4 de julho de 2014, sexta-feira, sendo, portanto, tempestivo o recurso do agente. Com relação ao método, a Estela argumentou que utilizar o manual de inventário hidrelétrico para determinar a série de vazões média mensais seria tecnicamente ultrapassado e implicaria aceitar dados duvidosos obtidos por um modelo impreciso. Argumentou que, empregada no estudo, metodologia atualmente mais adequada e solicitou que fosse verificada a precisão dos estudos a partir da comparação dos resultados. Em relação à alternativa de divisão de queda, alegou que descartara o trecho do rio em razão do respeito total à revisão e elaboração das diretrizes ambientais e da bacia do Taquari, antes do Rio Grande do Sul, que é concorrente a Alupar, não levou em consideração as restrições impostas pela FEPAM. No seu recurso administrativo, transcreve-se o seguinte trecho. Analisando o caso em apreço, percebe-se que a decisão que selecionou a empresa Alupar, Investimento S.A., merece ser revista, uma vez que precisam ser melhores avaliadas as determinações da série de invasões mensais e, principalmente, consideradas restrições ambientais impostas pela FEPAM a serem oficializadas na revisão do estudo ambiental em curso, sob pena de desconsideração das orientações deste órgão ambiental licenciador, necessárias ao correto aproveitamento deste trecho do rio antes. A Alupar, nas contrarrazões, esclareceu que, para elaborar os estudos hidrológicos, utilizar a metodologia reconhecida incluíra dados obtidos desde 1931 e, portanto, os resultados seriam mais aderentes ao preconizado na terceira edição do Manual de Inventar da Eletrobras. Argumentou que a própria recorrente reconhecera que as alegadas restrições ambientais não existiam, pois, baseadas em revisão de diretrizes, ainda serão oficializadas pelo órgão ambiental, suscetou que utilizar supostas restrições ambientais ainda não oficiais implicaria em subaproveitar o potencial hidráulico em desacordo com o Manual de Inventar. Julga-se que a SGH agiu corretamente ao atribuir maior pontuação no tópico sério das invasões ao estudo apresentado pela Alupar e não ao da recorrente. Haja vista que essa observou com menos acuidade as orientações do Manual de Inventar da Eletrobras, bem como desconsiderou os dados de invasões mediante em médias mensais da UHA Castro Alves, usina em operação comercial ajusante do trecho estudado. Da mesma maneira, considera-se acertada a decisão da SGH de também pontuar com mais intensidade no tópico alternativas de divisão de quedas. O estudo apresentado pela Alupar, que se baseou em diretrizes ambientais oficiais vigentes à época, e da nota técnica 334-2014, transcreve o seguinte trecho. Assim, o item em parágrafo 42, assim, apesar de ser aceitável que as diretrizes ambientais recomendadas pela FEPAM fossem consideradas na ponderação dos aspectos socioambientais envolvidos em cada alternativa de partição de quedas, no caso estudada, estas não deveriam ser adotadas como premissa para a realização dos estudos, premissas essas que implicariam em descarte, de pronto, da possibilidade de aproveitamento máximo do potencial hidráulico inventariado. E no 43, dessa forma, a definição de tais premissas levam ao subaproveitamento do potencial hidráulico do trecho em estudo, sem que seja sequer ponderada a questão ambiental em contraponto com a atratividade econômica da proposta, conforme a metodologia recomendada no Manual de Inventagem da Elétrica. Entenda-se que o estudo da Alupar explorou as alternativas de partição de quedas para obter o melhor aproveitamento do potencial hidráulico disponível, sem desconsiderar os aspectos socioambientais envolvidos. Já a Estelar preferiu utilizar premissas ambientais não oficiais que implicaram em pronto descarte de alternativa de aproveitamento do potencial, razão pela qual não merece reparo da decisão da SGH. Com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48.500.005560-2007-2021, voto por conhecer do recurso administrativo deposto pela Estelar Engenheiros Associados Limitada e a Alupar Investimento S.A. em face do espaço nº 1.830, de 16 de 2014, e no mérito negado de provimento, para manter a decisão de selecionar, para fins de análise e aprovação, a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio das Antas, apresentado pela Alupar Investimento S.A. É o voto do diretor André. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Estelar Engenheiros Associados Limitada e a Alupar Investimento S.A., em face do despacho nº 1.830, de 2014, no mérito negado de provimento, no sentido de manter a decisão de selecionar, para fins de análise e aprovação, a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio das Antas, apresentado pela Alupar Investimento S.A. Próximo item.